Fala, feios! Lá se chegaram e não falam bem o que eu disse desde Chico e Trust. A testa já tá suando, o bigode vai começar daqui a pouco e eu vou aqui me limpando para todo mundo ficar feliz. Certo? Certo. Você vê que até grudou o lenço, né? É isso. Então eu não vou avisar. Agora você fica ninja, porque vai ser do nada o negócio. O vídeo ele vem pumba! Vídeo, resposta, comentário. E assim vai. Antes de responder aqui as coisas que eu já separei da fanpage que eu dou uma atualizada, do e-mail, caralho, a 4, não sei o que. Eu queria desabafar com vocês uma coisa que tá acontecendo comigo e eu não sei se acontece isso com vocês. Eu faço treinos específicos na academia, porque eu hoje tenho vontade de treinar por causa da moto. Eu já tive vontade de treinar porque na época eu queria ficar grande. Eu já tive vontade de treinar porque eu queria ficar com o shape da hora. Eu já tive vontade de treinar porque eu queria pegar uma mulherio. Eu já tive várias vantagens. E aí o que que acontece? Às vezes eu tenho que fazer turnos que cabem no dia. Eu vou encaixando. O ideal que eu gosto é treinar duas vezes por dia. Que eu faço uma parte aeróbica e uma parte a ferroaria. Você tá lá treinando e dependendo do turno que você faz, eu descobri que os turnos melhores são os de manhã até o horário do almoço. Inclusive o do almoço é um tesão. Você pega uma quantidade maior de mulheres. Por quê? Porque além de estimular o treino, faz com que você se sinta em casa. O que eu tô sofrendo hoje, eu tô sendo bulinado e eu estou ficando muito triste. Porque assim, eu convivo junto com eles, né? Quando eu vou pra academia no horário da noite. Quer dizer, aqui é das 11, das 8 da noite até as 11 eles estão lá. Eles começam a chegar às 6. E aí, por exemplo, eu vou treinar. Então eu vou lá, olho no espelho. Então isso aqui eu dou um descanso de 30 segundos, 20 segundos no máximo. Que é o descanso que eu tenho na réplica. Então as coisas é charopeta. E aí, meu, você vê que o cara tava uma meia hora olhando pra você. Ele vem com o chão estralado aqui em cima. Aquele rasga-saco, tá ligado? Calça, mano, lacrada. Só que eu às vezes eu preciso olhar o espelho. Eu preciso dar não sei o quê. E aí eu fico meio filha da puta de olhar pro espelho. Porque você olha pro espelho e tem um caralho ali te olhando. E o cara acha que você quer. Aí você faz a barra, tal, descansa, 30 segundos. Tá tira o relógio, tá não sei o quê. Aí você olha pra baixo e o cara tá... Ô, mano. Caralho. Cara, é só esse desabafo que eu queria falar aí pra vocês. Eu vou pegar três e-mails aqui. Eu já vou pegar do Ivo Dias. E ele tá me convidando pra fazer uma parceria na Blood Band TV. Ivo, muito obrigado. O outro aqui é o Wagner Silva Ferreira. Ele mandou um e-mail e falou assim... Olá, bom dia. Meu nome é Wagner, tenho 52 anos e agora resolvi ser motoqueiro. Seria melhor se você resolvesse ser motociclista. E aí, não tenho prática alguma. Estou ainda na minha décima aula de pilotagem. As primeiras aulas foram vários tombos. Mas agora estou começando a ter equilíbrio. Pode me dar algumas dicas? Desde já agradeço a atenção. Posso? Posso? Só se você me falar e estiver no e-mail, estiver no alcance, eu posto assim. E tomba é normal. Serve só pra gente levantar mais forte. O Miller Reis... Fala derva. Tudo bem? Vi seu vídeo e fiquei com uma dúvida. Comecei a fazer uns track days ano passado e venho melhorando minha performance. No entanto, no último track day em Goiânia, senti minha frente da moto balançando em todas as cruas à direita. Esquerda não. Usa o Michelin Pilot Power 3, 120, 180. Ele quis dizer 120 na dianteira, 180 na traseira. Será que esse balanço é devido a estar chegando no limite do pneu? E quanto ao supercorsa, posso usar um track day ocasionalmente, tipo uma vez por mês e manter o Power 3 para a rua? Desde já. Desejo muito sucesso a você. Como você já viu, um abraço. Chico e Trust. Miller Macedo Reis. Miller, é o seguinte, irmão. Primeiramente, muito obrigado. Segundo a mente, muito bom você ter sentido a sua moto estimar para a direita, porque para a esquerda é bem poucas curvas lá. Se eu não me engano, são três curvas, que é mais baixa velocidade. Então, não vai estimar tanto para a direita, que é em alta, você sente a diferença de não estar com um pneu adequado para o uso esportivo. Então, com certeza, não tenho dúvida alguma que é o pneu que já está estimando, irmão, pelo amor de Deus. Então, compra um supercorsa, faz os tracks, e aí quando você sai do track, você põe o plot road para andar na rua. Perfeito, excelente. Você já está com a ideia pronta, é só você fazer. Entendeu? Aí, eu queria... O Bruno, que não é resposta, eu queria até comentar sobre isso aqui. Brother, ele falou assim, mano, não chegou ainda, está não sei o quê. Velho, eu mandei uma caseta para ele para o correio de Goiânia, e acho que o filho da puta é o analfabeto do carteiro. E ele falou, é, está errado, porque ele colocou que está errado o número, o lote, o meu nome e a minha pessoa. Voltou para cá, tirou uma foto da caixa e mandei para ele. Eu falei, velho, está aqui, certo, do jeito que você me mandou. Aí, eu mandei lá, os caras fizeram uma carta, até hoje ele está esperando. Então, puta, velho. Eu vou lá de novo, falar com o gerente lá para ver qual é que é. Puta sacanagem do caralho, a gente ficou numa puta saia justa. E eu vou ver que merda está acontecendo, entendeu? Porque o que acontece? Isso acontece na academia também. Hoje, para o cara ser considerado não mais analfabeto, ele só precisa escrever o nome. Então, geralmente, você vai na academia, você encontra todos os pesos fora. O 10 está no lugar do 1, o 2 está no lugar do 3, tal, 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 tal. Mas o cara sabe assinar o nome, então ele não é mais analfabeto. Brunão, nós vamos dar um jeito nessa porra, velho. Nós vamos dar um jeito nessa porra. Caralho, é foda isso, velho. Isso me deixa puto, mano. Você já paga um puta fete do caralho, é quase o preço da camiseta e ainda tem problema com esse caralho. É foda, velho. Vai tomar no cu. Pera aí. O Marcos Chukarsky. Aqui, 14 de manhã. Duvão, meu querido, acabei de ver um vídeo. Podes até usar como referência em alguma videoaula que vocês fazem sobre pilotagem. Foco onde olhar. Segue o link do vídeo. Logo no começo acontece um acidente em uma curva. Creio que o cara vinha atrás, olhou para o cara que caiu e aí vem tal, tal, tal. E aí está o link para você reforçar e é isso aí. Então eu vou ver aqui o vídeo. Geralmente é R&K Mouse. É aqueles caras do Moon Drivers. E esses caras aí, às vezes, eles encontram o chão. Quer ver o vídeo? Vou linkar esse vídeo aí para vocês vejam. É que se eu puxar o vídeo, talvez eu tome fuga para cutiça, sei lá. Eu não sei. Tá ligado? Foda-se. Foda-se. Ai, caralho. Puta que pariu, viu, velho? Caralho, nossa, ele dividiu a frente da moto em dúvidas, irmão. Puta, prejuízo. Ainda bem que lá fora as pessoas são mais baratas, né? Agora está bem valorizada. Bom, mano, isso é óbvio, tá? Já a primeira coisa que eu vou te falar é que o cara daqui de trás, ele está usando o primeiro piloto como referência. Acabou. Então se ele caísse, era óbvio que ele ia cair também. Ele estava olhando só a moto da frente, ele não estava olhando onde ele precisava ir nem nada. Então isso já é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que quando você... Se você tomou um esfregão, é importante você reparar se foi com a cara da dianteira ou da traseira. Na maioria dos casos, quando você perde uma dianteira, se você está para a esquerda, você perdeu a dianteira. A frente fecha para dentro da curva. Se é a traseira, a frente abre. Então já fica esperto nisso aí para você saber se foi com a cara da dianteira ou traseira. Geralmente quando a frente abre, para lá e tal, significa que você acelerou muito e se capota. E se fecha muito, você entrou com ponta velocidade, entrou frenando, etc e tal. Ao meu ver, é o seguinte, meu. O cara da dianteira, você vê que ele já se pendurou na moto de um jeito que não tinha mais como ele sair mais da moto, né? Eu abriria um pouco mais para fechar ela, uma vez que ela já é o zona assim. Então seja do jeito que você inclinar, ela vai fechar. Então você precisa às vezes deitar um pouquinho mais a moto, você já não tinha que ter entrado tanto no limite assim. E tem um desnível na sequência. Eu não sei se ele se assustou na mancha, porque ele não freia, mas a moto apaga. Acho que ele deu aquela apagadinha e aí, ó, se desequilibrou porque, tipo, passou já cagado em cima da mancha. E aí tem um desnívelzinho, ele já estava pendurado. Quando ele tirou a mão, só foi aquela, tá ligado? Aquela escorregada luxo. E aí o cara de trás vinha e alicatou e já era. A ideia é que quando você passa os vídeos de outro ano, então não sei o que, não conhece a curva, você tente não entrar janela fechada. Porque se ela fechar do nada, você não consegue mais deitar. Ou você vai comer a faixa de dentro, ou você vai sair fora da pista. E aí você vai ser obrigado a quê? Frenar. Se você frenar com a dianteira, escapa, que é o que aconteceu com o cara de trás. E se você afogar muito a moto, você tira e joga o peso para a dianteira. E às vezes, dependendo da velocidade que você está, ela não teria força para só trabalhar na aderência. Então é isso aí. Tá? Essa foi a análise aí. Acho que o vídeo já vai ficar bem grande assim. E fica assim. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida a mais. Marcos, aí eu já te respondi a sua. Vamos ver aqui. Tem várias, né, velho? Eduardo Lomeu, ele está querendo pegar. Acho que você é uma opinião sua. Eu vou pegar uma moto aqui uns meses, eu não sei o que eu escolher. Lander, Tenerés, XRE ou Bross. Eu vou pilotar bastante em BR. Então eu queria uma moto que seria um desempenho considerável. 250 tem um desempenho considerável, que você vai conseguir manter os 120. Para ultrapassar, você consegue, mas sofre. E velocidade final esguelando o painel, não sei o GPS, você vai dar uns 150, aí no máximo 145, tal, não sei o que. Então 120, você vai andar, 115, vai andar gostoso. Como você vai andar mais em BR, eu iria ou de Teneré ou XRE. Por conhecer o motor das 250, tanto a Lander como o Teneré, eu iria de Teneré, sem dúvida nenhuma. Porque é uma moto que aguenta cacete pra caralho. Falo pela minha, falo dos caras que tem Teneré, e é isso aí. Então acho que ajudou aqui, senhores. E let's take, porque tá ficando grande pra caralho isso aí, and don't follow me, because it's very dangerous. E em Chico e Triste.